Teve uma vez um processo seletivo que eu fiz, em que teve um candidato que ele estava contando a experiência profissional dele e ele falou de um tempo que ele morou fora, onde nesse tempo ele trabalhava num restaurante para ganhar dinheiro, para ajudar, limpando o banheiro. O que ele me chamou a atenção? Ele falou de um job tão simples, mas com uma honra, entende? Então assim, eu acho que assim, candidato que me chama a atenção é candidato que fala com honra de tudo o que fez. Honra no sentido de, eu aprendi, era um trabalho simples como limpar banheiro, mas eu fazia super bem. Então essa sensação de se dedicar de corpo e alma para qualquer coisa que faça. Isso me chama a atenção em candidato e eu já vi um candidato desse em um processo seletivo que fiz e isso me marcou muito, porque ele falou com honra sobre as coisas que fez, desde um trabalho tão simples. O candidato que eu acho que errou na hora de falar é um candidato que ao ser perguntado sobre... Me conta alguma coisa que você já fez de errado ou uma cagada que você fez na vida. E aí vem com uma resposta, alguma coisa assim, não, na verdade eu acho e a pessoa não quer responder. Em vez dela pensar, pô, o que eu já fiz que é errado, a pessoa foge da resposta. Isso eu acho assim, uma má escolha no momento de entrevista. Porque a pessoa pode escolher, não é possível que alguém fale, a pessoa escolheu não responder. Responda, ficou com medo que eu fosse julgar. E na verdade, gente, para entrevistador, a gente não está julgando a pessoa. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes na entrevista, o que a gente está analisando, se é que eu acho uma palavra melhor do que julgar, o que a gente está analisando é a maneira como a pessoa reage a uma pergunta que joga no corner, a maneira como a pessoa adota uma postura humilde. Porque alguém que foge dessa pergunta, provavelmente alguém que denota arrogância. Alguém que é arrogante não vai custar o aprendizado constante. Não vai ser, talvez, um team player, um jogador de equipe, que os outros vão ver como, pô, estamos juntos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, vamos errar, vamos acertar, para ir para diante. E que assume, né? Então, a pessoa assume, a pessoa é verdadeira. Ela está realmente sendo humilde. Essa questão da humildade é importante. Obrigada.